Fala galera, beleza? Estamos aqui com o Open Rios, rota em andamento Ferrovia do Aço, acabei de concluir aqui o cenário até o pátio do P11, que é a cidade de Coronel Xavier Chaves, é uma das duas cidades que a gente consegue ver da ferrovia, Coronel Xavier Chaves e Bom Jardim. A gente está quase no final da rampa aqui do P110, travessão 250, e vou estar aqui conduzindo, olhando o cenário, condução, espero que vocês gostem. O princípio meu aqui é chegar até o Open Rios 14 no mês de maio, vamos ver o que vai rolar, fazer algumas correções igual aqui no túnel, mas devagar a gente vai fazendo, cara. Aqui é uma rampa de 1%, sobe muito devagar, 20, 18, 19, depende do trem. E vamos que vamos, daqui a pouco a gente está no ponto de inflexão da rampa aqui. A gente sai de 1% e vai para o paralelo. Tive um problema de sinalização ali, senão não quer funcionar. Então, KM 251, mais ou menos, 251 e alguns metros. Aqui essa rampa a gente sobe quase 40, quase uns 40 minutos a 30 minutos nessa velocidade. Uma rampa pesada, né? É 1% de rampa, um trem aqui praticamente de 16, 17 mil. Sobe nessa velocidade bem devagarzinho, tem que ter paciência. O ferrovia do aço é isso. Onde não sobe e desce, embalado. Depois dessa PN aqui, a gente entra no trecho paralelo, tá, galera? Tem que dar um ajeitadinho dentro do túnel ali. E vai ter atividade do W também voltando, tá, galera? A gente vai fazer o contra-frutos do W. Beleza, acelerômetro marcou mais um. A gente encosta para o sétimo ponto. Vou ficar de olho aqui, ó. O acelerômetro aparece aqui. Aqui já está, ó, sétimo ponto. Ganhou mais um sexto ponto. Passa remota. Deixa eu tirar mais, deixar... Vou limpar o tempo. Deixar o tempo mais limpo. O procedimento não fugiu da cabeça aqui, cara. É mais um sexto... Vou dar mais um, ó. Começou o acelerômetro. Dá mais um aqui, ó. Sexto ponto. Deixa eu lembrar aqui, porque eu não sei de porra. Não me engano, é 32, quinto. 34, a gente joga o quarto. Encosta remota. E a 33... 33, isso. 32. Deixa eu ver se eu acho o procedimento aqui. Fazer bonitinho. 35, isso. Agora, não lembra o procedimento de guarda, cara. A gente tem um guia operacional. Nos trechos mais planos. Para economizar combustível. Aqui é o pátio P110, KM 250. Travessão do KM 250. Vamos fazer devagarzinho aqui, igual ao real mesmo. Tirando as fotinhas... O processo de cenário é muito mais demorado do que o projeto de traçado. Eu acho, na minha opinião. Eu não tenho muita experiência no cenário. Fiz a linha do centro na época sozinho, praticamente. Tive a ajuda do nosso amigo finado Alburo Silva para fazer as estações. Mas, me deu muita dica na época. E a época de dor era do próprio trem simulado. Então, eu vou olhando aqui o cenário que o Matheus fez para mim. Vou acompanhando e vou tentando fazer, cara. Olha o rota do China. Olha as rotas dos gringos. Se não me engano, é 25 km por hora. Gente, é o quinto. Deixei uns mapas real ainda. O cenário do mapa real do Google. Acho que, creio que é 25, cara. Quinto ponto, vamos ver. A 33, quarto ponto. Vou tirando ponta remota. Achei muito bacana essa estrada, cara. Essa estradinha ficou bacana, velho. Está aqui. A tabela desviada na linha A2 do P1 do P1-10. E vou ver se os procedimentos também vão bater certinho. E vou ver se os procedimentos também vão bater certinho. Quarto ponto, divide a tela, vai encostando os pontos da remota. Vou desligar a areia. Vou dar um zoom aqui para você ver a operação. Vou mover atrás. Agora eu posso tirar menos tração. Já tirei os pontos da remota. A locomotiva remota. Para quem não conhece, é a SAC que está no auxílio aqui, low control do nosso trem. Aqui a gente já começa a descer, tá galera? Deu mais um nível. Dá 34, terceiro ponto. Ó, deu mais um. Terceiro ponto. Eu vou começar a tirar os pontos aqui do comando. 38, a gente prepara o dinâmico. Aquele bizu no P1-10, né? Ó, que legal. Montanha distante. Então, confere no cenário. Aqui a gente começa já a descer um pouquinho, 0,5 de rampa. É um projeto bem demorado, tá galera? A Ferrovia do Aço é a Frente Sul, né? A Ferrovia do Aço Frente Sul é que sai do P1-7, vai até Bom Jardim. Bom Jardim é até Saudade. É, P2-14, Saudade, se não me engano. Lá já pega o trecho do Rio, com o ramal de São Paulo. É bem bacana, cara. Esse trecho aqui é um trecho 5. É um fluxo só. Se o desce carregado, a gente tem o contra-fluxo do W. Ou quando acontece alguma coisa na linha do centro, passos vazios aqui. W, vazio e carregado, vai tudo. 38, preparação, aguarda 10 segundos. 10 segundos, coloca aqui B1. Trabalhar aqui com 10.000 KGF aqui no comando. B2. Beleza, vambora. Daqui a pouco a velocidade vai alinhar para 64 milhas. Essa operação que eu estou fazendo é igual a do Real. Vamos ver se vai bater aqui no simulador. Pode esquecer da buzina, fazendinha aqui no P1-10. Tá no verde, vambora. A rota, hoje em dia, o trecho não tem mais sinalização. É só pelo CBTC. Mas a gente ainda no simulador não tem o CBTC. Acho que nenhum simulador ainda tem essa tela do CBTC. Mas, com certeza, futuramente a galera aí que é desembolada no sistema vai conseguir fazer para a gente. Opa, apertei o botão errado aqui. Já alinhou o 64, eu vou tentar controlar a velocidade entre... Eu vou aplicar esse freio a 60 km por hora. Para ver se vai dar simulação igual ao Real com o freio GDU. Deixa o trem andar, vou mantendo aqui 10 mil KGF aqui no meu freio de NAMP. Dá 53 aqui, eu já vou colocando de NAMP. Vai aumentando a velocidade, vai diminuindo o esforço do nosso freio de NAMP. Agora eu vi que eu tô... Eu pensei que eu tava com a... Com a S, rapaz. Tá bom. Tá valendo. A mesma configuração. 34, 33. Vou colocar o meu dinâmico aqui, controlando aqui mais ou menos 56. Estamos seguindo para a PN do Cruzeiro. Então, eu posso mostrar gente no meu freio de NAMP. Se você consegue acompanhar assim. Quanto a Mega Câmara. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui. Meu blog é... É... fatherio. Beleza, passar as 56 ali Vamos tentar zerar nosso acelerômetro A rampa aqui ainda não é tão forte Depois da penda do cruzeiro Tentei botar um cruzeiro ali Mas achei a cruz A cruz bem grande Colocando dinâmico A cruz da rota Derrachap A cruz bem grande, né? Mas tá bom O que importa é que eu gostei muito Dessa estrada que passa do lado aqui Saímos do P110 Estamos indo no pátio do P110A Cara, eu não notei isso aqui Agora que eu tô notando ali As montanhas distantes, né? Fica bacana Fica aquela fotografia legal Mas Dá um outro ar pra rota Contando dinâmico Pra gente controlar 60 km a hora Pra gente aplicar o freio 0,7% de rampa 60 km por hora Oitavo que B Redução mínima Já joga aqui pro sexto B Controlar 25.000 GF Verde Redução mínima Redução mínima Deixa eu dar uma conferida nos freios Que vê se tá certinho Aqui a gente tá tendo dificuldade ainda Na questão do freio Se tá aplicando em todos os vagões Se não tiver ainda Tem que tampir Lá com o China A princípio foi só até o meio do trem Shift de interrogação Agora sim A gente tem Aplicou o freio dos vagões todos Tive que usar aqui um atalho Vai perder velocidade Montanhas distantes Tá bacana Agora sim Eu tenho Na cauda eu tenho freio E a remota tá Se a gente foi zerado Ótimo Vai perder velocidade A GDU segura muito, cara Chegando perto do pátio do P110A 61 km por hora B3 Beleza Estabeleceu 60 km por hora A gente tenta simular aqui O freio de GDU Daquele naipe Só ganhar velocidade Ótimo Aqui desce 1% de rampo Só ganhar Tentar alcançar A VMA do trecho Que é 64 Opa Tem um matinho aqui Que eu tenho que dar uma correção Bacana Bacana Desapareceu o mapa Se é bom a gente dar um corrigido B3 Cenáriozinho 10A Aqui ele Desce Dá um É igual um tobogã também Tá no verde Cruzamento com o caminhão de linha Deixar a B3 Aqui Aqui começa a subir 58 km por hora A gente alivia o freio Que a gente vê Aí o ponto de inflexão Da rampa Já começa Descer novamente 58 km por hora Alivia o freio B3 Agora a gente tá partindo Do 10A Sentindo o pátio Do T11 E aqui a rampa É pesada Filhão Já deixo aqui Em preparação Meu freio Da locomotiva Remota Ah lá já entra Já tá entrando Em No B1 Lá Cara Vai puxando Aqui tá bacana Um lugarzinho Esse mato Vou começar a mudar A textura De Esse matozinho Que fica do lado Aqui Não tá legal Demora Aparecer pra mim Começou a descer Novamente Já vamos botar Dinâmica Lá atrás B1 B3 Aqui na frente B2 Lá atrás B3 Beleza Vou ver frente Vamos usar aqui Uma aplicação De freio Aqui 56 km por hora 57 A gente tem Um dinâmico Agora compensando Lá atrás Legal né Serra ali Traz Ali pra lá Já é São João do Rei Aí a gente já pega Aquela rota Que eu já fiz Aqui no No Open Rios Que é a Estrada de Ferroeste De Minas Ficou bacana Aqui esse negócio Aqui Que eu fiz Ótimo Vamos botar Dinâmico Aqui Um B4 56 57 A gente usa freio Vou usar 55 Porque a gente Tá tendo Esse esquema Do freio Aqui Tá dando 56 Não tá legal Cliquei Tem que concentrar Aqui Eu tenho que olhar O negócio Do freio Aqui Aplicou Aplicou Agora foi Até na cauda Ótimo Agora Tem hora que dá Certo Tem hora que não Cara Só ver Ali ó Já vi Um B.O. Zinho Ali Tirar uma fotinha Aqui Ganhando mais um Ótimo Descendo 64 DMA de 64 Tá ganhando Tá bom Cara O cenário Eu queria fazer Muito mais Caprichado Mas cara É Pouca Experiência Com cenário E pouco tempo Também Cara Então Espero sim Que esteja legal Pra vocês Não for A rota Vai ser Gratuita Esqueci de colocar A placa De apite Esqueci de colocar O esquema Ali Ó Vamos cruzar Com W No P11 Bacana Cidade de Coronel Xavier Chaves Aliviar um pouquinho O freio Até bater Aqui uns 64 Né Cruzamento Com W 63 Aqui é o final Da rampa Vamos ver Ó Igreja na janela Ó Aliviar o freio A Jirem um pouquinho Cina A V O O O O O E aí E aí E aí E aí A dinâmica 62 Vamos tirando aqui Deixar um B1 E aí o cenário Tá Até aqui Tá galera Botei pra aliviar o freio completo aqui Porque tá demorando muito Eu tenho que ver com o China Depois a gente estudar pra ver como vai ser o esquema aqui Dá falta colocar uma fazenda ali embaixo ali Acabei esquecendo Tá no Merde É isso aí galera Valeu, muito obrigado aí Tem que estar acompanhando aí Agora a gente vai fazer o trecho do P11 ao P112 Trechinho Tem que ser Muitos cenários E é isso aí Valeu galera Aquele campo final de Tão Fui Valeu